A CIDADE NO BRASIL 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 Quando é para o terceiro âge, se eu digo que eu tenho o seu, não há de reação. Eu fui na escola de professores de francês não há muito tempo à Mons, e foi o inverso. Eu disse a-t-e l'enseigne ou não sei o que eu falava. A brule-pourpoint, não sei o que significa. A brule-pourpoint. Não a brule-pourpoint, não a brule-pourpoint, etc. Então, isso passa de uma geração à outra, mas isso faz um link. Você é um pouco o griot dos tempos modernos. Em princípio, o griot fala. Sim, é a tradição oral. E é isso que você faz no caso de l'emissão TV. Mas essa émissão déborda sobre um livro, que é uma de suas atualidades toda recentes, pois em setembro é saída das Edições Bracine. Uma nova expressão de M. Dictionário, pois já havia 500 publicados em primeiro livro. Aqui, nós adicionamos alguns exemplos. E isso me pareceu muito interessante de colocar uns exemplos. Então, alguns exemplos vão em todos os pontos. Isso vai de Proust e de Sartre, até São Antonio. Hergê, Tintin, até mesmo o grande Jojo. Na música A Utsiplu. Eu trouxe essa referência, mas que é boa. E mesmo oque, na música Te oque, Te batte, etc. De Otávânia, já há alguns anos. E aí, também, há alguns nomes e desenhos que a editora me propostei. E isso me pareceu bem. Eu fiquei um pouco corrigido. Porque, bizarremente, esse desenho que vive em França, e que eu não encontrei, tinha feito desenho com, por exemplo, Just Marriott. Eu falo muito mal em inglês. E eu me diz que é idiota de colocar um pequeno texto em inglês, então, ele tem um livro sobre as expressões françaisas. Então, ele tem tudo traduz, à peu près. E então, um livro. E então, ele tem todas as bonas librairas? Ele tem... Ele tem... Ele tem já em réimpression, eu acho. É bom. 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 Não, 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 não. Eu tenho tudo... Não, não, não. high Ele também muda o passado. Eu vi uma frase de Kim, que dizia que a melhor forma de mudar seu passado, é de escrever sua memória. Evidemment, podemos edulcorar. Então, sim, os 52 livros. Parfois, eram livros de jornalistas. Ou sobre o chocolate, por exemplo. Ou sobre o chocolate. São livros com dossiês. Isso é relativamente amusante. Então, vamos buscar, vamos ver os gente. E fazemos capítulos. Mas o livro... Eu poderia me ajudar, por exemplo, para ter os dossiês. Mas qual é o prazer? Não é para fazer 50 livros. Eu nunca imaginava que eu escreveria ou que seria editar 52 livros, eu acho, agora. Ou que eu ia fazer todas as transmissões de radio ou de televisão. D'ailleurs, eu não pensei a nada. Votre dernière aventure éditoriale é um pouco particular. Você sortes Les Matins Lumineux aos Editions La Miroir. Então, as Editions La Miroir, é um concept de um editor muito particular que se define como um agitador cultural. E o princípio de esta nova coleção opuscula é muito particular. Você pode nos dizer um pouco mais? Sim. Sim. O máximo de 50 pages. E é um formato cartão. Então, é um pequeno ou uma grande novidade. Ao fundo, é um pouco a mesma coisa. E o preço é 4 euros, eu acho. Porque quando não há mais de 50 pages, ele pode enviar um envelope ao tarif normal. Então, é uma excelente ideia. Em mais que é um edificio ando. Ele é um homenagem, é um dos vendidos, então, eu fui dali. Ao fundo, eu fui de 4 anos. Tempo, eu fui de 4 anos. Ele tem mais um pouco agora. Então, tem um pouco diferente do que o ano. É um outro. E eu acho que isso é maravilhoso. É uma excelente ideia. É como se acharmos um novo livro. E às vezes. É tanto difícil de entrar para alguém no universo de alguém quando é uma grande novidade. Então, eu fiz um novo. Então, eu fiz um grande novidade. Eu fiz um livro no dia. porque foi entre dois viajes que eu fazia este ano, e eu recebi essa demanda como praticamente todos os escrivores do Royaume, porque eles deveriam oferecer todos os vendredis um livro, e esse título, Os matins lumineus ou Os matins lumineus, eu pensei para minha memória, como eu me levanto todos os matins, desde minha tenda infância, eu me disse que, no fundo, isso expliquia bem. Então eu tinha esse título, e depois eu me disse que se eu posso contar uma história, tanto a colocar uma história que eu conheço. Então eu fiz um estúdio de rádio e uma transmissão muito matinal, com a qual eu participo durante seis anos, a RTP, a música ao petit-déjeuner. Então eu fiz isso. Quanto à a intriga, eu não vou contar a intriga, mas eu saí de um livro que contava, eu acho que é a, eu acho, a mais antiga civilização, com a uma trace escrita, que é a Sumer. Então, tudo isso é mêlido. Tudo isso é mêlido. É um exercício muito diferente do que você tem habito de escrever. Est-ce que você está amutado com esse novo exercício? Para que l'écritura seja um prazer? Em alguns casos, é laborioso. Qual é a sua aprovação de l'écritura? Não, 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 é um prazer, senão eu não escrevo. Mas, eu escrevo, eu me disciplina à l'écritura jornalista. Então, todos os dias, eu escrevo. Então, isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser algo que me passa na cabeça, isso pode ser um poema, isso pode ser uma base de um livro, isso pode ser qualquer coisa. Mas o prazer de l'écritura, nos livros e nos livros, é que eu não sei, geralmente, onde eu vou. Então, eu me encontrei para mim. Para os grandes livros, isso se passa em nove meses, em geral, como uma adolescente. E nove meses, é um pouco difícil. Bem, isso seria um pouco épuisante. Mas, sim, os nove meses... Então, há um fenômeno, que acreditam geralmente, os que escrevem os livros, enfim, não todos, mas assim, não há um plano, geralmente, não há um plano. E eu faço três, quatro pages, bom, então, três pages, digamos, eu as auto-corrigo, então, cê é botão, eu as auto-corrigo, eu as auto-corrigo, tudo de suite, e depois, eu não posso ir mais longe. Então, eu não posso ir mais longe. Então, eu não posso ir mais longe, porque eu não tenho ideia, ou porque isso não vai. Eu não posso ir mais longe. Eu não posso ir mais longe. Eu não posso ir mais longe. porque eu sei o que eu vou escrever. Mas isso, de novo, dois ou três pages. Como se, ao fundo, tudo estava já lá. E eu não posso ir mais longe. ou bem que, eu preciso escrever e que isso libera um espaço onde vêm as idées seguidas. Eu não sei. O que é interessante, durante esses nove meses, é que, eu sou muito sensível. porque, nós estamos inteiramente na Crição, e então, tudo nos toucha. Eu tive muito mal, porque, eu não tenho nem meses de livro, então, eu continuo a fazer as edições, e de ver as pessoas, mas eu compreendu como, os criadores, se retiram de uma cabana, perto da mer, ou ao fundo do bois, para escrever. Porque, tudo nos toucha. E, durante essa período, a menos crítica que eu recevava, ou o menos froncement de sourcil de ma femme, me mettais dans un état terrifiant. Eu comecei uma deprime, eu estava muito sensível. Mas, o bom côté das coisas, é que, tudo entra dentro desse livro. Tudo o que a vi, durante neve meses, o olhar que a gente troca, uma flor que a gente vê, o Nenufar, tudo isso, prend de uma maneira ou de outra. Eu não digo que isso, isso, tudo, é muito interessante. Eu imagino que isso é um pouco para um peito, para um compositor. É um processo de criação que me parece interessante. Então, para responder a essa questão, sim, eu tenho grande, grande, prazer, talvez, porque, na minha cabeça, meu trabalho, não é isso. Meu trabalho, é fazer filmes, escrever artigos, isso é outra coisa. Mas você está na passion. Sim, realmente, na passion, e na émerveillement, eu diriai, quase, étonné que eu pudesse fazer isso. Então, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, foi uma vontade de poder escrever, ser escritor, eu vi como um escritor, eu vi as revuas, eu vi as revuas, eu vi as revuas, eu vi as revuas em escritor. D'ailleurs, il y a une revue en particulier qui s'appelait Plaisir de France. J'imagine que meus pais eram feitos à voir por um demarqueur, porque não era o estilo da casa, mas enfim, era uma revue um pouco artistica, e em janvier 1957, eu descobri dois coisas. Uma pequena novidade de um escrivão chamado François Nouricier e que se chamava Bleu como la Nuit, que m'a sidéré. C'était l'histoire d'une rencontre dans une plage. Je me souviens que le gars tournait avec sa voiture e a filha dentro dos phares, contra o muro da villa, e c'était um choc. E, em mesmo tempo, no mesmo número, il y avait um artigo sobre os grandes escrivãos de l'époque, Henri Troia, Mauriac, etc., que donnait des facs similés, como não diziai, não ainda mais facs, des facs similés de leur écriture, com as correcções, e depois o que era paru. E, em les voyais, em photo, em l'écritura. Então, il y en avait qui étaient debout, devant l'écritoire, il y en avait d'autres qui avaient un bonnet de nuit qui étaient en pantoufles en leur servilité. Tout ça me semblait extraordinaire, merveilleux. Alors, si je raconte ça, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait une recherche, j'ai trouvé cette revue en vente, en France quelque part, je l'ai reçue. Eh bien, j'étais ému comme jamais. Parce que j'avais lu plusieurs fois cette... Donc, même les publicités de l'époque, des années 50, que j'ai retrouvées là-dedans, je me souvenais de tout, de tous les articles qu'il y avait. J'avais tout lu, il y avait un article sur Rome, et j'adore, l'Italie, Rome, Florence. Et je suis sûr que ce genre de... Je ne sais pas pourquoi, à quel moment ça m'est arrivé, mais ça m'a donné ces directions pour toute ma vie. Ceci, vous me donnez quelques éléments de réponse, déjà, à la question que j'allais vous poser, parce que vous parlez de l'auteur, mais on est tous d'accord de dire que derrière l'auteur, il y a l'homme. Un homme... Ou la femme. Ou la femme, et ici, en l'occurrence, Jacques, c'est... Oui, mais enfin, les femmes m'ont toujours poussé... Enfin, poussé à écrire... Je suis toujours tombé sur des femmes, enfin, deux fois, sur des femmes qui, un peu plus l'actuelle, depuis 40 ans déjà, quand même, mais qui a besoin, m'a-t-elle dit, d'admirer quelqu'un pour l'aimer. Et donc, forcément, ça nous pousse à nous dépasser, et non pas à prouver des choses, mais à ne pas laisser tomber. Quand je commence quelque chose, je vais jusqu'au bout. Mais aussi, je lui demande son avis, si je ne suis pas sûre, et qu'elle dit, c'est un peu ridicule, ce qu'elle ne dit pratiquement jamais, mais ne fais pas ça ou fais ça. C'est un grand soutien. Elle est de très bons conseils. Et donc, l'homme, on aimerait savoir qu'il est entaché de merveilleuse qualité, mais ce qui nous intéresse surtout, c'est de savoir qu'il y a quelques défauts qui composent l'homme derrière l'auteur. Vous pouvez peut-être lever le mythe et nous dire quels sont les défauts qui composent Jacques Mercier ? Et c'est difficile. J'ai croisé une notaire, il n'y a pas tellement longtemps, par hasard, qui m'a dit quels sont vos défauts, la même chose. J'ai réfléchi et c'est très compliqué de trouver les défauts. D'où la question. Parce que je n'ai pas un gros défaut qui serait, je ne sais pas... L'avarice... L'avarice, non. L'argent, les choses de la vie ne m'intéressent pas du tout. J'en profite, je savoure... La gourmandise ? Mais non, même pas. Même pas. Je peux faire des jours entiers sans manger et quand je reçois du chocolat, maintenant, puisque... C'est fou ce qu'il sait bien mentir. C'est extraordinaire, parce qu'on le croirait. Quand je reçois du chocolat, je prends une praline, j'adore, et puis je les donne parce que sinon, je mangerais tout. Oui, oui, bien sûr. La gourmandise vis-à-vis du chocolat, ça me semble évident. C'est pour ça que je l'ai fait, finalement, à partir de là. Alors, vous ne parlez pas de défauts, par contre, fragilité. Ah oui. Quelle serait votre fragilité ? Il l'a dit, sensibilité. Est-ce que c'est une fragilité ? Non, je crois que c'est plutôt... Actuellement, c'est plutôt... une qualité. Alors, je réfléchis mes défauts, mes qualités saines. Je réfléchis beaucoup et j'ai beaucoup de dialogues intérieurs avec moi et beaucoup de moments de silence et de méditation tout au long de ma journée. Mais ce n'est pas sur moi, c'est sur mes enfants, sur la manière dont j'ai mené la vie, est-ce que j'ai fait... Disons que, pour parler d'inquiétude, la seule chose qui m'a inquiété pendant très longtemps et qui a été, au fond, une règle de conduite, et c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de choses, je pense différente en même temps, c'est que je trouve que le péché, pour parler de péché, je n'y crois pas du tout, mais pour parler de péché, c'est quand on a un talent de ne pas l'utiliser. Ah, c'est intéressant. Ça, j'ai toujours pensé ça. Très intéressant. Et donc, je me dis... Bon, je commençais la presse écrite et puis je vois que la radio est intéressante, j'essaie, et je me dis, mais au fond, je peux aussi faire ça. Et chaque fois, on ajoutait des choses. Et comme, au fond, quand on avance, parce que tout n'est pas arrivé en même temps, quand on avance, on acquiert le savoir-faire, on gagne du temps. Donc, pour préparer une émission de radio, je mettais beaucoup moins de temps après un an qu'au début. Donc, je pouvais faire une émission de télé, je pouvais écrire un livre, je pouvais accepter une troisième, quatrième correspondance dans un journal, je pouvais lire les livres et critiquer, etc. Donc, mais j'ai toujours eu peur, enfin, ce qui me semble le plus... absurde, c'est de pouvoir faire quelque chose et de ne pas le faire. Comme de remettre au lendemain. Là, je suis incapable de remettre quelque chose au lendemain, si j'ai l'occasion de faire. Bon, si je suis épuisé, que j'ai de la fière parce que j'ai travaillé toute la journée, évidemment, je ne vais pas me mettre à écrire un poème tout à coup en me disant, il faut écrire un poème. Non, non, je suis l'instinct. Mais, pour y arriver, j'ai une discipline, enfin, je me tiens à une discipline depuis un certain nombre d'années, depuis 40 ans, disons. C'est, bon, je ne bois pas, je ne fume pas, j'essaie de faire des promenades deux fois par semaine, je ne mange pas trop. Se lever tôt ? Je me lève tôt. Alors, on a... Ah oui, la grasse matinée, je n'ai pratiquement jamais connu ça de ma vie. Je ne sais pas ce que c'est. Quand je me réveille, tout de suite, tout se met en marche et surtout, l'idée du bonheur de ce que je vais pouvoir faire dans la journée. Il n'y a pas un matin où je me dis, ah non, ça ne va pas aller, il va faire gris et tout ça. Ça ne joue pas. Je vais dire, s'il fait gris, je vais dire, ben voilà, comme maintenant, je vais voir le vent dans les arbres en contraste avec le ciel gris, c'est aussi joli que le ciel bleu, etc. Enfin bon, je me suis forgé une nature optimiste, disons, et ça m'aide beaucoup. Mais il faut être discipliné, ne pas remettre au lendemain, ne pas être trop léger dans ses activités. Alors, il y en a qui disent, oui, mais il faut équilibrer les choses. Oui, mais comme je prends plaisir à tout ce que je fais, je me reposais de la radio en télé, du livre dans la vie de famille, de la vie de famille dans la lecture, de la lecture dans le zappage de la télé pour voir ce qui se passe dans le monde. Vous savez organiser votre emploi du temps. Ça demande une discipline, il ne faut pas trop se laisser aller, mais à partir du moment où on a envie de faire le maximum de ce qu'on peut faire, le maximum de ce qu'on est capable de faire dans une vie, il faut le faire, je trouve. C'est un peu... Je ne sais pas pourquoi on est là, enfin, je commence à avoir une petite idée en vieillissant, mais en même temps, depuis que je me suis rendu compte en quittant la RTB il y a une petite dizaine d'années, et que je suis monté sur scène, donc il manquait probablement ça. Une fois que je suis monté sur scène, voilà, j'ai eu l'impression que tout le reste c'était du bonus, que j'avais fait mon possible, disons comme on dit, pour remplir ma vie et pour faire plaisir aux autres, parce que je n'ai rien fait pour moi, enfin, je n'ai pas fait de la télé pour me voir la télé. Je me déteste, donc je ne regardais pas mes émissions après. Donc, c'est vraiment pour faire plaisir aux gens et je commence à recevoir quand je sors maintenant et que je suis moins actif, quand je vais dans des endroits, par exemple, testament.be où je parraine, ce sont forcément des gens qui ont plus ou moins mon âge ou même plus âgé. Alors, j'ai des retours de ce que je faisais dans les années 60, c'est très étonnant. Donc, ça, ça me fait plaisir, ça me confirme que je n'ai pas perdu mon temps, que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc, des gens qui disent, bon, écoutez, on vous écoutait le dimanche soir dans les années 60, on riait, on avait un transistor sous l'oreiller, ça nous permettait de ne pas être trop triste de quitter les parents et de commencer l'école le lendemain matin. C'était pour ça que c'était fait. C'était pour ça Sous-titrage ST' 501